Nós começamos a falar sobre o Espírito Santo domingo E sabe, amado, quanto mais a gente falar dele, mais nós vamos ter o que falar a respeito dele E sabe, o Senhor falou comigo, que esse é o tempo de falarmos mais sobre o Espírito Santo Então nós vamos continuar falando dele Aleluia Ele vai ser lembrado Ele vai ser avivado dentro de você Ele não precisa, porque ele já é amado, é avivado Mas sabe que nós precisamos, às vezes, ser avivados com essa lembrança de quem está habitando dentro de nós? É ou não é? A gente vai levando a vida, amado, esquecendo de algo tão precioso E eu tenho estado revoltada por causa disso Eu tenho estado, a palavra certa é indignada Indignada com isso Como é que alguém tão precioso, poderoso, mora dentro da gente e a gente passando situações sem vencer Mas sabe, amados, eu vou lhe dizer porque nós estamos vivendo isso Porque o Espírito Santo, ele não veio para entreter a igreja Ele veio para dizer e para fazer aquilo que ele diz que vai fazer E nele existe poder E esse poder está disponível à igreja Mas parece que o Espírito Santo na igreja está virando entretenimento Olha lá o irmão que está caindo Olha o irmão que está rindo Olha o irmão que está correndo E ninguém está vendo isso como poder Mas somente como uma observação de algo que está sendo feito Sabe, amado, nós precisamos entender que quando alguém está rindo É o poder de Deus que está em operação Quando alguém está correndo É o poder de Deus em operação Quando alguém, amado, está se profetizando É o poder de Deus em operação Quando alguém está ministrando É o poder de Deus em operação Não tem homem nenhum, nem mulher nenhuma que tenha o poder Se não for através dele e por ele Amado, eu não quero viver em uma igreja que não tem o poder de Deus Eu vou mais longe E eu não quero viver em uma igreja onde o poder dele não se manifesta E o poder dele tem que se manifestar na sua vida Na sua casa No seu trabalho Aonde você estiver O poder de Deus tem que ser manifesto Porque você é a igreja Amado, você tem muitas igrejas Para a gente escolher Congregar Mas eu escolhi estar, amado No local onde eu quero ver o poder de Deus em operação Eu vou dizer algo para você E essa é uma escolha que você tem que fazer também Agora você só vai cobrar aquilo que você faz Porque a igreja é você E eu vou dizer uma coisa O poder de Deus tem agido na minha vida Agora deixa eu dizer porque o poder de Deus tem agido na minha vida Porque eu faço as coisas acontecerem Porque eu oro Porque eu faço jejum Porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo Não é porque eu sou amado Diferente Nem especial Porque Deus não faz acepção de pessoas É porque eu tomo posicionamentos diferentes Eu não acordo pensando Quanto tem na minha conta bancária Eu não acordo pensando O que, amado, eu vou fazer naquele dia Eu acordo pensando O poderoso habita dentro de mim Amado, se você começar a fazer isso Pelas manhãs Você vai ver o poder de Deus em operação Eu tenho falado para o pastor Eu tenho acordado muito nas madrugadas E eu acordo E fico lá na minha cama E amado Eu ouço o meu Espírito cantando Meu Espírito cantando Eu ouço Aí aquilo ali Aí eu fico ouvindo Ai, que música maravilhosa Aí volto para dormir Com a música A Tereza não são os anjos Não, não são não É meu Espírito Aí eu volto para dormir Passa uma meia hora Deve ser Eu não sei Porque eu não fico olhando no relógio Eu acordo de novo Aí eu começo a orar em outras línguas Aí eu volto a dormir Aí dá umas seis horas Eu acordo Que dia maravilhoso que o Senhor fez Que dia maravilhoso que o Senhor fez Isso tem, amado, acontecido comigo Já tem uns seis meses Lá no Nordeste Era cinco e meia da manhã Mas eu estava completamente turbinada Agora eu vou explicar Por que que no Nordeste Eu estava Eu fico mais turbinada ainda Porque a única coisa que eu faço lá É orar Dar aula E comer E dormir Então, amado São cinco, seis horas O que você acha Só no céu Como é que você acha que eu fico Cinco e meia da manhã Eu não vejo a hora E você na casa dos outros Porque a gente fica hospedado Na casa dos pastores Então você tem que ficar lá na cama Mas a minha vontade É de já sair correndo Dentro de casa Turbinada Amado, esse é o poder de Deus Presta atenção O que está acontecendo Na minha vida O poder de Deus Ele está tão presente, amado Que o meu corpo Ele está tendo reações A minha alma Está tendo reações Eu perco o sono Por causa do poder Mas o corpo Ele quer mandar Aí ele volta a dormir Mas aí Meu espírito está mais forte Me acorda de novo Amado, eu tenho vivido isso Em seis meses Mas deixa eu dizer uma coisa Para você Está tão bom Está tão bom Gente Tão bom Que vocês não podem imaginar Mas agora Quem é que quer ficar seis meses Acordando de madrugada Eita, eu durmo e eu apago Eu também era assim Desligava Vamos ler Vamos ver alguns versículos Para a gente Reforçar aquilo Que nós estamos falando Aleluia Vamos lá Abra aí Atos 1, 8 Atos 1, versículo 8 Mas recebereis o que? O que você vai receber? Quando? Vamos lá Leia aí Ao que? Ao descer sobre vós O Espírito Santo Isso aqui é uma promessa? Diga assim É Se isso aqui é uma promessa Ela já se cumpriu Porque já desceu sobre você O Espírito Santo Você já é nascido de novo? Então se o Espírito de Deus Ele já habita em você Você tem que andar em quê? E por que você não está andando? Isso aqui é uma promessa Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E ele continua dizendo Quem foi que disse isso aqui? Quem foi? Jesus E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Oh, meu Deus Ditas essas palavras Foi Jesus elevado às alturas A vista deles E a nuvem o encobriu Dos seus amigos olhos Você deve ter errado alguma coisa aqui Eles foram E Jesus foi coberto por uma nuvem Você sabe disso E sumiu da vista deles Agora preste atenção Foi a última mensagem de Jesus Para os discípulos dele Ei Quando o Espírito Santo vier Vocês vão andar em poder A última palavra de Jesus A promessa Para eles Eu quero perguntar uma coisa Os discípulos andaram em poder ou não? E por que a gente não anda em poder? Quem é discípulo de Jesus aqui? Por favor A promessa foi apagada A promessa não vale mais Então O que está errado está em Não é em nós não Bota aí na primeira pessoa Em mim Porque quando você põe em nós Você me inclui nisso Me tira dessa Eu vou E tenho andado em poder Aleluia Ai Tereza Você é muito arrogante Soberba Pensa o que você quiser A meu respeito Eu ando no poder Quando amado Eu não deixo a tristeza Tomar conta da minha vida Eu estou andando no poder Quando eu deixo Quando eu não deixo a dívida Tomar conta da minha vida Eu estou andando no poder Quando eu impeço Que a doença Fique na minha vida Porque ela chega Eu estou andando em poder Qual foi a vez Que você me viu triste Então eu tenho andado no poder Amado poder Ele não serve somente Para você impor as mãos Sobre os outros E ele ser curado O poder serve Para você impor as mãos Sobre você E você ser curado Amado Nós estamos muito bons Para dar Mas nós estamos Tendo algum problema Para receber Estamos pregadores Pense nos pregadores Bom que tem aqui Aleluia E quantos tem andado Quantos tem andado no poder? Porque Jesus não disse Só que nós pregaríamos Pregaríamos muito bem Ele disse que nós Andaríamos no poder E esse poder Ia trazer muito testemunho Que testemunho você tem dado? Aleluia Aleluia Dá um sorriso aí Para mim Dá um sorriso aí Eu não estou brava com vocês Eu estou brava hoje Com o inferno Me diga amado Pelo amor de Deus Como é que no culto de oração Você precisa ficar Mandando o povo vir orar? Como é que o povo Quer andar no poder Se você precisa Mandar o povo vir orar? Sabe amado? Pergunta para o meu marido Quantas noites ele tem que me chamar Para ir para a cama? Porque eu estou com o Senhor Vai vir deitar? Já estou indo Espera aí Estou só terminando uma coisa aqui Sabe queridos? Para você andar no poder Você tem que tomar Alguns posicionamentos Porque a promessa foi feita Mas ela só vai se cumprir Se nós fizermos a nossa parte Deixa eu dizer algo para vocês Deus não tem Nenhuma dificuldade Nenhuma Em cumprir as promessas dele O que Deus tem dificuldade Em fazer com que a gente Obedeça a palavra dele Esse é o maior desafio de Deus Ele não tem Nenhuma dificuldade De cumprir as promessas Mas o desafio dele É fazer a gente obedecer a palavra E a palavra dele Diz para você Andar no poder Eu agora vou olhar para vocês Todo dia vou perguntar isso para vocês Está andando no poder Já se prepare Amado Agora minha pergunta daqui para frente Para vocês vai ser Oi irmão Você está bem não? Está andando no poder? A gente encontra as pessoas E aí querido Como você está? Eu acabei de trocar Essa frase na minha vida Agora eu vou olhar para vocês Vou perguntar E aí lindinha Está andando no poder? Até você andar nele Aleluia Aleluia Vamos continuar lendo Versículo 12 Aconteceu tudo isso E ele diz Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado Olival Aí pula para o 14 Todos estes Perseveravam unânimes Em oração Com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Você viu que Jesus Ele liberou a promessa E eles tiveram que fazer algo O que é que eles fizeram? Diga assim Perseveraram Unidos E em oração Vocês entendem Por que é que eles Andavam no poder? Receberam a palavra E agora nós vamos descansar Porque Deus já deu a palavra A palavra se cumpre Foi assim que eles fizeram? Não Eles voltaram para Jerusalém Permaneceram unidos E aí amados Vamos oração E vamos oração Aleluia Sabe queridos Hoje enquanto eu estava meditando Na palavra Veio esse exemplo Para mim Está muita gente Esperando Um Jesus Superman Um Jesus Hulk Esperando Uma mulher maravilha Querido Deixa eu dizer uma coisa Tem algo que dá poder É oração Se tem algo amado Que atrai o poder de Deus É a oração em outras línguas Se tem algo amado Que você amado Entra num poder de Deus Tão poderoso É praticar o amor Aleluia Aleluia Vamos lembrar um pouquinho Vocês estão gostando Estão não? Eita Eu estou amando Vai lá no versículo 15 Naqueles dias Nós estamos continuando Lendo no mesmo contexto Amém? Jesus trouxe a promessa Jesus Ele 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 acendeu aos céus Eles voltaram para Jerusalém E ali eles estavam orando E de repente Olha o que acontece Levantou-se Pedro No meio dos irmãos Ora Compunha-se a assembleia De umas 120 pessoas Pouquinha pessoas Pouquinha Pouquinha Isso aqui era uma reunião Quando você lê O versículo 14 É engraçado Que dá a impressão Que eles estavam Numa casa Reunido assim Num local pequeno Só entre os irmãos Tinha 120 pessoas Querido E disse Irmãos Convenha que se cumprisse A escritura Que o Espírito Santo Proferiu anteriormente Por boca de Davi A cerca de Judas Que foi o guia Daqueles que prenderam Jesus Olha a citação do Salmo No versículo 20 Porque está escrito No livro do Salmo Salmos Fique deserta A sua moradia E não haja Quem nela habite E tome outro O seu encargo Olha que coisa Amado Mais impressionante Olha que coisa Mais maravilhosa O Espírito Pedro Ele sabia Que o Espírito Santo Tinha trazido Uma mensagem Para Davi A respeito Da traição De Judas Agora quantos Lembram Que Judas Não tinha o Espírito Santo Habitando dentro dele O homem amado Que não tinha o Espírito de Deus Habitando dentro dele Por causa do Espírito Santo Que veio sobre ele Trouxe uma informação Do que aconteceria Num futuro Agora Esse Espírito Santo Que trouxe informação Do que aconteceria Num futuro Ele está dentro De você E por que Que seu futuro Está tão incerto Hoje é um culto Só pra gente pensar Por que Que o nosso futuro Amado Anda tão incerto Se aquele Que revela O futuro Está dentro Da gente É uma coisa Pra gente pensar Ou não Gente Eu fico imaginando Que é a mesma coisa Que você tem um dinheiro No banco E você não pagar Uma dívida E tem dinheiro Pra pagar Eu tenho dinheiro No banco Pra pagar Mas eu não vou pagar Isso é sabedoria Então Você não saber Do seu futuro Isso é falta De sabedoria Porque aquele Que revela O futuro Está dentro De você Mas a pergunta Maior é O quanto Você está Tendo comunhão Com aquele Que habita Dentro de você Quantas vezes Você fala Com a Laura Durante o dia Perdeu a conta Né Ela fala Com o bebezinho Dentro dela Perdeu a conta Durante o dia Hoje mais ou menos Quantas vezes Você falou com ela Olha aí Desde a madrugada Vai contar Quantas vezes Você falou Com o Espírito Santo Hoje que habita Dentro de você Sabe amada Porque nós não Fizemos um Ultra sonho E a gente não vê E é por isso Que muitas vezes A gente nem pensa Que ele está dentro Da gente Para conversar Com a gente E ele está lá Querendo um diálogo Comigo e com você Para falarmos Para ele falar A respeito das coisas Que estão por vir Na minha vida E na sua vida Mas ele não tem encontrado Essa oportunidade Afinal de contas O bucho Não cresce Aleluia Quando o bebezinho É um feto Um grãozinho De arroz Ele já tem um nome Ele já é chamado Pelo nome E a consciência E a consciência Do pai E da mãe Amado Fica Em alerta Sabe a sua consciência Amado Tem que estar em alerta 24 horas Que você tem Alguém poderoso Dentro de você Aleluia 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 Você precisa entender O que é o poder De Deus Querido O poder de Deus Não é somente Fazer o mar abrir O poder de Deus Não é somente Mandar o sol parar O poder de Deus Amado É muito mais Do que isso O poder de Deus É As coisas estão erradas Na sua vida Mas você Está vivendo Como se elas Estivessem certas E rejeitando O que está errado Isso é viver No poder de Deus Mas amado Para nós Viver no poder de Deus É eu dizer Ventilador Mova-te agora Ele nem moveu Porque você não falou O nome de Jesus Eu posso falar O nome de Jesus Ele não vai se mover Porque não existe Amado Um propósito Para isso Faça o poder de Deus Acontecer na sua vida A responsabilidade Agora é nossa Querido A promessa foi dada Assim Que ele descer Sobre nós Nós andaríamos Em poder Ninguém Nunca vai existir Um homem Nunca existirá Uma mulher Que apague Essa promessa Aleluia Uh Aleluia Estou ficando Tão feliz Mais do que eu já sou Mateus 16 15 Aleluia Eu sei que você está Numa grande expectativa Essa noite Porque sabe Hoje Enquanto nós orarmos Amado Você pode conhecer O seu futuro Aleluia Vamos lá E disse-lhes Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Marcos 16 15 Está isso não? Ah, eu falei Mateus Foi, desculpa 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 Era só para ver Como diz o pastor O que o pastor diz Só para ver Se vocês estavam atentos Desculpa Marcos 16 15 Desculpa Vamos lá E disse-lhes Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém Não crer Será condenado Estes sinais Hão de acompanhar Aqueles que creem Em meu nome Expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa Mortífera Beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Oh, aleluia Agora me diz, amada Quem é que consegue Pregar o evangelho Pelo mundo inteiro Se não andar em poder Isso aqui é uma ordem De Jesus Ei, vão pelo mundo Todo E preguem o evangelho Aí Jesus, amado Diria algo Como isso Se nós Não tivéssemos Nos movendo Em poder Porque, amado Se você não Andar no poder De Deus Você não Suporta fazer isso E é por isso Que muitos Não estão Pregando o evangelho Muitos Muitos estão Vivendo O evangelho Mas não estão Pregando O evangelho Quando Jesus disse Para você e eu Pregarmos Aqui, amado Nós precisamos Prestar atenção Nos verbos Em que Jesus Fala com a gente Ele disse Pregue Ele disse Vá Sabe por que A expectativa De Jesus Querido É que eu E você Estamos cheios Do poder dele E nós vamos E os demônios Vão sair correndo Os enfermos Vão ser curados E ele ainda diz Amado O que a gente tem que fazer Vão lá Porque os demônios Vão sair correndo Amado Só chegar O demônio Ela já chegou Ah Eu tenho que ir embora Aleluia 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 Amado Jesus Ele não ia Nos dizer Para fazer algo Na força Do nosso braço Ele sabe Que nós Não conseguiríamos Jesus Ele nos ama Aleluia Oh glória a Deus Estes sinais Hão de acompanhar Aqueles Que creem Expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes Se alguma coisa Mortífera Beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Querido Você só vai andar assim Se for através Do poder de Deus Agora Você acha que Jesus Quer somente Que eu expulse Demônios dos outros Ou aqueles que tentam Minar minha vida Porque Jesus Ele não disse aqui Oh vocês vão Expulsar o demônio Da vida das pessoas De vocês Vocês deixem lá Ele disse Vocês vão expulsar Os demônios Então amado Se tem algum demônio Retendo a sua bênção Se tem algum demônio Amado E paralisando A sua vida Cadê o poder Que habita dentro de você Para você mandar ele correr Não É o bichinho De estimação Aleluia Sabe amado As coisas estão Ficando normais É normal Ficar doente É normal Não ter dinheiro É normal Querido Eu vou dizer uma coisa Para você Normal Mal é você andar No poder de Deus O que passa disso Amado É anormal Pare de encarar As situações Que tem vindo Na sua vida Como algo normal Ai eu conheço Fulano Que passa por isso Ai eu conheço Fulano Ai fulano Já está um ano Desempregado Olha Então Quem anda no poder Não diz essas coisas Não aceita essas coisas Quem anda no poder Amado Toma um posicionamento Quem anda no poder Diz demônio Aqui não Tudo está ficando normal A igreja de Cristo Aceitando coisas Amado É normal Tem muita gente Passando por isso Pois todo mundo Pode passar Porque mil cairão Ao meu lado Dez mil Ao direito E eu não vou ser atingida Aleluia Se ficar na minha frente Amado Passo por cima A legião inteira Sabe por quê? Porque eu tenho a palavra Não é amado Porque eu tomo vitamina Não é porque eu ando no Oh É xirra Isso é antiga, né? Eu acho que eu denunciei a minha idade agora É do seu tempo Pastor, pastor É amado Não é sobre isso que nós estamos falando Não é sobre isso que nós estamos Não é desse poder que nós estamos falando O poder, amado Que faz você perdoar Poder que faz você olhar Quem te machucou Bem dentro dos olhos E dizer Me perdoa Isso é poder, querido Isso é poder Isso é poder Eu sou crente Eu quero que você me prove Que você é crente Andando no poder Sabe quem é o maior crente que existe? O cão Conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse E qualquer versículo que você diga Ele diz Eu sei onde está Você não mostra que você, amado É um crente de Deus Um nascido de novo Dizendo É mostrando o poder que você anda É mostrando a alegria Na alegria que você anda É viver, amado Manifestando o poder de Deus Amado No serviço que Deus chamou você No chamado que Deus chamou você Ai, eu quero parar Ai, eu quero desistir Ai, eu quero... Que poder é esse? Para no posto E abastece Olha o posto aqui Olha o posto aqui Olha o posto aqui Eita que é hoje Aleluia Olha o versículo 20, 19 Então, o Senhor Jesus Depois de orientá-los Foi elevado ao céu E assentou-se ao lado de Deus No lugar da mais alta honra Os discípulos saíram por toda parte pregando O Senhor Olha essa versão Eu amo essa versão Trabalhava com eles Confirmando a mensagem Com provas inquestionáveis Uuuuh Presta atenção aqui, amado Presta atenção Tem uma outra versão que diz assim E eles tendo partido No versículo 20 Pregaram em toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Por meio de sinais que se seguiam Eu não sei se você prestou atenção Mas aqui, amado O que está dizendo Não sou eu que coopero com Deus É Ele que coopera comigo Meu Deus Coisa mais louca Diz que os discípulos saiam, amado Pregando E Deus cooperando E Deus cooperando com eles Sabe, amado Deixa eu explicar Deixa eu dar um exemplo aqui Samico, vem cá Eu quero botar essa mesinha Aqui em cima O que é que esse amigo está fazendo O que é que ele está fazendo Cooperando com quem Eu tive uma necessidade E ele cooperou comigo Mas sabe o que a gente está Muitas vezes dizendo Deus Estou eu aqui Para lhe ajudar E ele diz Começa você Que eu coopero Obrigada Samico Aí sabe o que acontece Olha, amado Aí olha os religiosos Deus não falou comigo Deus não me disse nada Deus está num silêncio Quando ele falar E Deus está lá Vai que eu pego junto Mas a pessoa está assim Ah, mas olha Deus precisa falar comigo E ele esperando Para cooperar Com a gente E a gente precisando Deus Olha, amado Eu estou tão cansada disso Filho, por que você não faz Estou orando Para Deus falar Coisas claras Coisa clara Engraçado que ninguém levanta de manhã E diz assim Você tem o seu emprego, né Senhor O que é que eu vá trabalhar hoje? Você quer ver outra coisa, amado? Você quer ver outra coisa? Pai O que é que eu almoce? O que é que eu jante? Pai A gente não faz essas perguntas Para o Senhor Por quê? Porque nós sabemos Que precisamos fazer Tem coisa que você sabe Que precisa fazer E você não está fazendo Porque você não quer E o Senhor Está esperando Para cooperar com você Quando você der o primeiro passo Aleluia Aleluia Hoje eu fiquei muito feliz Com o Ivo Está lá com o caminhão bonito Chegou Foi pegar uns pisos Que nós vamos Com uns pisos Numas salas E eu Ivo Cadê o seu carro? Estava esperando o carro Que ele tinha antes Aí ele Já está aqui na porta Aí eu Qual? Está lá um caminhão bonito Para fazer os transportes Agora imagina Se ele ficasse esperando Deus Fala Senhor Fala Pai Deus Senhor Sabe amado? Ele começou a dar passos E o Senhor Cooperando com ele 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 E o Senhor Cooperando com ele Sabe amado? Não é que Deus Não está fazendo nada Na sua vida É porque Deus Não está podendo Cooperar com aquele Que fica parado Aleluia Quer ficar parado? Fica querido Mas não diz que Deus Está em silêncio Mas isso é religiosidade Põe os dois pés Não põe um só não Já mergulha amado E deixa Deus abrir E deixa Deus fazer Ele vai cooperar com você Para de ficar com medo Crente com medo Aí é meu anel Mas eu só tenho esses mil reais E se eu comprar chiclete Para vender chiclete Esses mil reais Vai acabar Medroso Espírito de covardia Não foi o que Deus nos deu Deus nos deu Espírito de ousadia De coragem De moderação É esse espírito Que aguita dentro de mim De você E se não der certo Você tenta de novo Aleluia Eu sei que vocês estão amando A palavra Eu sei Vamos lá Atos 2.12 Você já sabe o que aconteceu No dia de Pentecoste Vocês lembram né Para a gente Não precisar ir até lá O Espírito Santo Desceu sobre eles Eles ficaram Como embriagados Vocês lembram disso né E aí Pedro Vai explicar O que está acontecendo No versículo Atos 2.15 Estes homens Não estão embriagados Como vim dispensando Sendo esta A terceira hora Do dia Mas o que ocorre É o que foi dito Por intermédio Do profeta Joel E acontecerá Nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos Jovens Terão visões E sonharão Vossos velhos Até sobre os meus Servos E as minhas servas Derramarei Do meu espírito Naqueles dias E profetizarão Mostrarei Prodígio Em cima do céu E sinais Embaixo na terra Sangue Fogo E vapor De fumaça E ele diz aqui O que? Até sobre os meus Servos E sobre as minhas servas Derramarei Do meu espírito Naqueles dias E eles vão fazer o que? Vão fazer o que? Por que você fica esperando O profeta? Por que você fica esperando Profeta Quando a palavra diz Que é você que vai profetizar? Porque você é o profeta Da sua vida Você aqui é servo? Ele diz que o espírito dele O espírito de Deus Viria sobre nós Que somos servos E nós iríamos profetizar Aqui, amado Você já sabe Essa unção profética Que vem sobre nós Para uma determinada finalidade Aqui, amado Jesus não estava falando Sobre a função do profeta Sobre o profeta Agora Quantas vezes você está profetizando Coisas, amado Na sua vida? O que você tem dito A respeito da sua vida Não vai dar certo Ei, não vai dar certo não E o dinheiro vai acabar Eu não tenho dinheiro Eu não posso Eu não tenho Amado, deixa eu dizer uma coisa Isso é profecia E a profecia Se cumpre Que tal você começar a dizer Eu tudo posso Naquele que me fortalece Que tal você começar a dizer Amado Jesus O que que Deus disse? Seja fiel no pouco Sobre o muito Ele vai te colocar Começa pequeno Querido E sobre o muito Ele te coloca Você profetizando Você declarando Você fazendo, amado Com que as coisas aconteçam Agora, amado Está todo mundo esperando o profeta Ei, Tereza Profetiza Deixa a Tereza Ei Deus, toma a Tereza Toma a Tereza Toma a Tereza Querido, você é coisa de guru Imagina Deus, amado Me tomar Para profetizar Para cada um de vocês aqui Aleluia Eu estou profetizando Hoje a noite Na sua vida Anda no poder E você vai ver as coisas acontecendo Eu estou o tempo inteiro aqui, amado Liberando uma profecia Sobre a sua vida Você está pegando a profecia? Aleluia Uh Oh, aleluia Oh, aleluia Versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão Perseveravam 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 Unânimes no templo Partiam pão De casa em casa E tomavam as suas refeições Com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus E contando com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Acrescentava-lhes o Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos O que que os apóstolos faziam Muitos o que? Olha aí no versículo 43 E muitos prodígios e sinais Eram feitos por intermédio dos apóstolos Deixa eu dizer uma coisa Muitos sinais e prodígios Tem que ser feitos através da sua vida Pessoal do louvor Não é só cantar não Cadê os prodígios e sinais Através da sua vida? Ministros, líderes Ovelhas, servos e servas Cadê os sinais E os prodígios? Dá um sorriso Quando Jesus fala É melhor sorrir Ei, amado Conheça a palavra, viu? Olha Cadê os sinais e os prodígios? Não é só cantar não Porque a palavra É pra manifestar Os sinais e os prodígios A palavra É pra ter no seu coração Na sua boca Mas ela também tem que manifestar Os sinais e os prodígios Que ela carrega Aleluia 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 Eu não sei o que o Senhor tem com os louvôs Mas eu vou aí Sabe, amado? O louvô tem que sair Prodígio, sinais e maravilhas Enquanto o louvô canta O câncer tem que ir embora O enfermo tem que ser curado Enquanto a palavra pregada A doença e a dor tem que ir embora Eu tava dando aula lá em Maceió E eu só vi uma aluna Com a mão assim na cabeça E o marido Acariciando E eu dando aula E eu dando aula E eu dando aula Aí ela encostava a cabeça assim Aí daqui a pouco ela fazia Eu disse Você tá com dor? Ela disse Muita A minha cabeça parece que vai explodir E eu pensei Chama ela aqui na frente Pôr as mãos sobre ela Periu? A palavra também Emporão as mãos sobre os enfermos E o Espírito Santo falou assim Não faça isso Libere a palavra de onde você está Aí eu disse pra ela Há poder nas suas mãos Tanto quanto há na minha Eu concordo com a sua oração agora Mande a dor embora Eu disse Gente vamos concordar com a oração dela Aí ela Pôs a mão na cabeça dela Eu digo Diga Dor vai embora agora Aí ela Dor vai embora agora Eu disse Alto Faz alto Pra eu ouvir Pra eu concordar Com o que você está dizendo Ela Dor vai embora agora Eu disse Faltou alguma coisa E os alunos todos rindo Aí eu Faltou alguma coisa Faltou alguma coisa Aí ela O que? Eu disse O nome Que faz a dor ir embora Aí ela Em nome de Jesus Eu amém Concordamos Voltei a dar aula Aí estava faltando Acho que uns 10 ou 15 minutos No máximo Para o intervalo Então terminou Lá vem ela Professora Não é que passou? Aí vocês já me conhecem Já me conhecem Aí eu disse Qual é a surpresa? Eu disse Eu disse Filha A surpresa Era não passar Sabe amado Porque nós não estamos Acreditando nos sinais E nos prodígios Nós não estamos Nós estamos Falando Mas na verdade Nós não esperamos O poder Em manifestação Entendem o que eu estou dizendo? Você não pode só saber Você tem que esperar A manifestação Do que você sabe E quando não estiver acontecendo Você tem que gerar uma indignação Dentro de você E amado Aquilo vai ter que romper Aquilo vai ter que romper Querido Sabe Tem coisas Na nossa vida Amado Que tem que gerar indignação Enquanto você não se indignar Como é que Deus Amado Vai cooperar com você Domingo De manhã Domingo Está aqui o pastor De testemunho Eu acordei Amado A minha coluna dorsal Era uma dor Eu tive que sair da cama Assim E nós tínhamos que fazer Uma visita Para uma A esposa de um pastor Que estava aqui De Campina Grande Com a sua bebezinha Vocês já conhecem a história Amado Eu vou dizer uma coisa Para você A minha mente dizia assim Como é que você vai Ainda tinha que dirigir Porque o pastor Não está podendo dirigir E eu tinha que dirigir Ainda mais Com aquela dor E eu levantei Fui tomar banho E nosso chuveiro Fica bem dentro De uma banheira Imagina Imagina O movimento De entrar Na banheira A coluna Fica O que você falou Olha o pastor Estou me chamando De velho Não falou não Só mandou Para o óleo Mandou para o óleo Gente Foi só isso Que ele falou Não são E sabe amado Eu fui Tomei meu banho E eu fiquei pensando E para sair agora A primeira coisa Que eu pensei Vou pedir para o pastor Me tirar daqui de dentro Porque eu de novo Tinha que fazer Um movimento Eu disse Se eu fizer isso Eu entreguei os pontos Eu fui amada Botei o pezinho Para fora de novo Foi Sabe aquela dor Que parece que tem uma agulha Dentro da Vem dentro da sua coluna Que está fazendo assim Rasgando E eu tirei o outro pé E eu comecei E lavei meu cabelo E eu disse Agora tem que secar o cabelo Meu Deus E amado Só orando em outras línguas Só orando em outras línguas E a dor lá E eu orando em outras línguas E eu orando em outras línguas E eu sei que nós saímos de casa Quando eu sentei no carro A dor foi embora O poder Faz você agir assim O poder de Deus Faz você não se entregar O poder de Deus Pegamos ele Saímos Levamos para o restaurante Voltamos Almoçamos Foi super divertido Depois vim para cá Ministrei Cheguei em casa Amado Completamente curada Amém Sabe ontem à noite Tomei uma friagem Muito grande ali na Leroy Era umas nove da noite E lá você sabe Não tem teto Não tem teto Não tem teto A dor quis voltar A friagem que estava naquele lugar E eu estava comprando os pisos e tal E demorou demais E eu naquela friagem Dizendo dizer que está com dor Dizendo que está com dor Mas eu vou Sabe o que E pintar todos esses vasos Que vocês estão vendo Vocês nem falaram que estava bonito Né Sabe amado Saímos daqui Meia noite e meia Curada Quem anda no poder A doença não pode prevalecer Agora deixa eu dizer uma coisa Quem anda só no conhecimento A doença vai prevalecer Conhecimento sem poder Vai discutir efeito nenhum Na sua vida Tenham conhecimento Para andar em poder Amém